Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui em um cenário externo para mostrar um pouquinho para vocês da cidade de Valença. É uma cidade que fica a mais ou menos 16 quilômetros da minha. E é uma cidade maior, mais desenvolvida, tem mais transportes públicos, ou seja, fica mais fácil se locomover. Então, é uma cidade que eu super indico para se morar. E, referente aos custos, se torna praticamente o mesmo valor da minha cidade, pois também faz fronteira com a Espanha, onde os supermercados, as coisas se tornam um pouco mais barato. E também tem mais oportunidades de emprego, pois tem muitas fábricas para o lado daqui. Então, Vila Nova de Severo, que é vizinha aqui, tem muito mais opções. As pessoas ficam olhando para a minha cara, tá? E eu estou aqui fazendo uma de louca, falando com vocês. Mas tudo bem. Então, como eu estava falando para vocês, o arrendamento aqui fica em torno de 50 a 100 euros a mais do que moção. Mas como eu estava falando para vocês, para ir para o porto daqui é mais fácil, para quem não tem carro. Então, para tudo aqui se torna mais fácil, porque tem mais transporte público, a cidade é mais desenvolvida, como tudo isso que eu já falei para vocês. Então, é uma cidade que eu super indico e vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essa cidade maravilhosa. Hoje também tem muitas muralhas, como eu sempre mostro para vocês. Inclusive, eu vou fazer uma matéria sobre a moção, mostrando um pouco da cidade para vocês. Se eu levantar aqui, porque eu estava sentadinha na cama, procurei um lugar claro para gravar para vocês. E a cidade maravilhosa, gente, aqui no alto da cidade. O centro é um centro bem movimentado, é uma cidade maior. Mas é muito, muito maravilhosa. Cada cidade aqui, por favor, tem sua particularidade, beleza? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, fui!